Música Estão abertas as inscrições para quatro programas de pós-graduação em nível de mestrado no Centro de Ciências Exatas, o CCE. São vagas nos mestrados de Bioenergia, Biotecnologia, Ciência da Computação e Física. As inscrições podem ser feitas no site da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a própria PG. O valor da inscrição é de R$ 100. Na página da própria PG, também estão disponíveis os editais completos de cada curso. Informações pelo telefone 33714711. Música